Olá estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a nossa aula de número 60 na matéria de ciências. Sou professor Celso e hoje nós vamos falar sobre o movimento de translação da terra. A gente vai trabalhar com esse movimento de translação da terra, nós vamos falar sobre a importância da inclinação da terra para a existência das estações do ano. Se a terra não tivesse aquela inclinação que nós comentamos na nossa aula passada, uma pequena inclinação em relação ao São Paulo Norte, Paulo Sul, com relação à órbita de translação dela, nós não teríamos as estações do ano bem definidas, como nós temos hoje aqui na nossa região. Então, essa inclinação da terra, juntamente com o movimento de translação, possibilita a existência das estações do ano para nós. Legal? E vamos também trabalhar como podemos observar a passagem das estações do ano através de um gnomon. Então, lembra do gnomon, aquele relógio de sol, que nós já comentamos também, como nós podemos observar a passagem das estações do ano agora através dele. E muitos povos da antiguidade utilizavam um gnomon para observar a passagem das estações do ano também. Então, como eles observavam qual a relação entre a sombra produzida por um gnomon com as estações do ano, a gente vai falar na nossa aula. Os objetivos específicos de hoje são conhecer a importância da inclinação da terra com relação à sua órbita, identificar a existência do movimento de translação da terra através das estações do ano. Então, graças às estações do ano, ou melhor, através das estações do ano, nós podemos perceber e identificar que a terra está se movendo ao redor do sol. E vamos também entender como podemos identificar a passagem de um ano através de um gnomon, da sombra produzida por um gnomon. Antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, curiosidades, conceitos, definições que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Essas anotações serão muito importantes futuramente quando vocês forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos hoje. Legal? Vamos começar? Movimento de translação. O movimento de translação da terra corresponde ao movimento que o planeta executa ao redor do sol. O planeta terra se movendo ao redor do sol, ele realiza o movimento de translação. O planeta terra gira ao redor de si mesmo, no seu eixo central. Esse é o movimento de rotação da terra. O movimento de translação é o que ele gira ao redor do sol. A trajetória que o planeta percorre é chamada de órbita. E o formato da órbita da terra é aproximadamente circular. O formato da órbita da terra não é circular. Ele é aproximadamente circular. O formato da órbita da terra, que ele gira ao redor do sol, é uma elipse. É um formato elíptico. O que é uma elipse? A forma, a elipse, é semelhante ao de um ovo. Um círculo, uma esfera, é uma bola perfeita. Agora, uma elipse, ela é um círculo um pouquinho esticado. Essa é a órbita do planeta terra. Ele não fica a uma distância igual do sol ao longo de toda a sua órbita. Tem alguns momentos em que a terra fica um pouquinho mais próxima do sol. Em alguns momentos, ao longo de um ano, que a terra fica um pouquinho mais distante. Então, ela é uma elipse. Uma volta completa da terra em torno do sol, em seu movimento de translação, dura cerca de 365 dias, 10, 6 horas e 8 minutos. Em relação ao calendário que utilizamos, dizemos que a terra leva um ano para completar uma volta em torno do sol. Nós geralmente arredondamos um ano terrestre para 365 dias. Aí nós temos os dias bissextos, graças a essas 6 horas e 8 minutos que temos a mais ali ao longo de cada ano. No calendário que adotamos, o calendário gregoriano, um ano é definido como um intervalo de 365 dias. Porém, o tempo que a terra leva para executar seu movimento de translação em torno do sol, que define o intervalo de um ano solar, leva cerca de 365 dias e 6 horas. Sendo assim, existe uma diferença de 6 horas entre o ano do calendário e o ano do calendário solar. O que seria esse ano do calendário solar? O que realmente está acontecendo, a movimentação da terra ao redor do sol. O calendário solar, ou seja, levaria 365 dias e 6 horas. Mas o nosso calendário é adaptado para 365 dias. Ao longo de 4 anos, essa diferença de 6 horas se acumula em aproximadamente 24 horas. Ou seja, um dia. Ao longo de 4 anos, está sobrando 6 horas em cada ano no nosso calendário, certo? Então, no primeiro ano, nós contamos 365 dias. E as 6 horas a mais, nós ignoramos. No segundo ano, também ignoramos as 6 horas. Somando esses dois anos, já deu 12. No terceiro ano, nós ignoramos novamente as 6 horas. Fechou 18 horas já ignoradas durante a nossa órbita ali da terra. No quarto ano, essas horas acumuladas somam-se 24. 6, 12, 18, 24 horas. 24 horas é um dia. Então, nós temos um ano chamado de bissexto, com um dia a mais. Aí fica tudo regulado. A nossa órbita com o nosso calendário. E nós começamos novamente a fazer esse banco de horas. Acumulando 6, 12, 18 e 24 horas. Somam-se um dia no nosso calendário. Logo, para adequar essas horas e compensar a diferença, a cada 4 anos, faz-se o acréscimo de um dia ao ano do calendário. E passa a ter 366 dias. O ano em que isso ocorre é chamado de ano bissexto. Fevereiro com 29 dias. Analisando juntamente os movimentos de rotação e de translação da terra, é possível verificar que existe uma inclinação entre o eixo imaginário de rotação da terra e o eixo perpendicular ao plano de sua órbita em torno do Sol. O que isso quer dizer? Quer dizer que a terra, nessa posição em que ela está aqui, um pouquinho inclinada, é o eixo de órbita dela ao redor do Sol. Ela vai girar inclinadinha. Então, ela sempre vai ter essa inclinação. A órbita dela vai ser sempre na horizontal, vamos colocar assim, ela sempre vai estar na horizontal girando ao redor do Sol. e ela vai estar um pouquinho inclinada com relação à órbita dela. Se a gente não usasse a órbita dela para ver se ela está inclinada ou não, ela não iria estar. Nós precisamos ter um ponto de referência para essa inclinação. E o ponto de referência é a órbita dela ao redor do Sol. Devido a essa inclinação, em uma mesma região do planeta, os raios solares incidem de maneiras diferentes ao longo do ano. Então, graças a essa inclinação, os raios solares do planeta, ou diferentes regiões do planeta, vão receber quantidades diferentes de raios solares. Isso vai dar as nossas estações. Os polos do planeta, por exemplo, passam praticamente metade do ano sem receber incidência dos raios solares, resultando em temperaturas muito baixas. Por que metade do ano? Vamos pegar essa primeira parte da imagem como exemplo. Essa que está mais próxima de mim. Nós temos que o polo norte aqui está recebendo raios solares em pequena quantidade, porque ele está mais para cima, mais longe do Sol, digamos assim, mas ele está recebendo raios solares. Quando a Terra realizar o seu movimento de translação, ou seja, quando ela passar para o outro lado do Sol, o caso seria para o outro lado do Sol, o Sol vai estar lá incidindo na Terra, os raios dele vão estar incidindo na Terra, e o polo norte agora não vai estar recebendo raios solares. Então, metade do ano ele vai receber raios solares, o polo norte, na outra metade do ano não. Compensação, o polo sul na primeira metade do ano não recebia raios solares, na segunda metade do ano agora ele recebe os raios solares. Por que a linha do Equador geralmente é mais quente? A gente chama de clima tropical, porque independente do período de translação da Terra, ela sempre vai estar recebendo uma grande quantidade de raios solares. Estaria aqui no meio, no Equador. Sempre vai estar recebendo uma grande quantidade de raios solares, ou seja, vai ser uma região que vai armazenar uma grande temperatura. Vai ficar quente ao longo de todo o ano. No Brasil, por exemplo, em algumas regiões existem épocas mais quentes, com temperaturas mais altas, e épocas mais frias, com temperaturas mais baixas. A variação de incidência de luz solar ao longo do ano pode ser notada pela análise das variações à sombra de um quilomão. Com relação à incidência de luz solar aqui no Brasil. Existem algumas regiões que vão receber uma quantidade maior e uma quantidade menor de luz solar ao longo do ano. A região que está próxima à linha do Equador vai ser constantemente aquecida. Então, constantemente vai ter uma temperatura elevada, porque vai receber uma grande quantidade de raios solares. Já a região mais sul do Brasil, a qual nós nos encontramos, em uma determinada época do ano, a inclinação da Terra com relação ao Sol vai estar favorecendo que essa região receba mais raios solares. E nós vamos ter o verão, um clima mais quente, um período do ano mais quente. Por outro lado, no inverno, no outro extremo do movimento de translação da Terra, nós teremos a região sul do país, do Brasil, recebendo uma quantidade menor de raios solares. Consequentemente, vai armazenar menos calor, menos temperatura, e nós teremos a estação do ano mais fria, o inverno. Então, temperaturas mais baixas. Para determinar as estações do ano através de um gnomon. No caso, para determinada região do Brasil e para o mesmo horário, no meio-dia, verificou-se que a sombra projetada pelo gnomon sofreu variações de comprimento ao longo de um ano. Ou seja, foi colocado um gnomon em uma cidade do Brasil e, ao mesmo dia, ao longo de um ano inteiro, foi observado a sombra produzida por esse gnomon. E notou-se variações no comprimento dessa sombra ao longo do ano. Como sabemos que o gnomon não se moveu, porque ele estava fixo na Terra, por exemplo, nem foi substituído, concluímos que a incidência da luz solar sobre ele variou. Ou seja, a posição do Sol variou. Não a posição do Sol. O Sol se mantém no mesmo lugar. Mas a Terra, com relação ao Sol, acabou variando. Então, no céu visível, durante o dia, a posição do Sol estava em um local diferente. Podemos observar, assim, que a menor sombra formada pelo gnomon foi verificada com o Sol do meio-dia nos dias do mês de dezembro. A menor sombra foi verificada no Sol do meio-dia nos dias do mês de dezembro. Ou seja, o Sol estava mais reto com relação ao gnomon, produzindo uma sombra menor. Seria esse tracejado em azul que nós temos aqui. Enquanto a maior sombra formada pelo gnomon com o Sol do meio-dia ocorreu nos dias do mês de junho, no nosso inverno. Então, o Sol estaria mais próximo do horizonte no inverno do que no verão. No verão, ele estaria mais ao centro do céu, digamos assim, mais na vertical do gnomon, enquanto no inverno o Sol se encontra mais próximo ao horizonte. É o trajeto que o Sol faz graças ao movimento de rotação e ao movimento de translação da Terra. É o trajeto que nós podemos observar o Sol no céu. Certo? Então, a partir da sombra produzida de um gnomon, nós podemos definir as estações do ano. Mas, é claro, nós devemos observar esse gnomon fixo no mesmo lugar, observar ele no mesmo horário, ao longo dos dias, ao longo de um ano inteiro. Quando ele produzir a menor sombra possível ao meio-dia, nós estaremos no verão. Quando ele produzir a maior sombra ao meio-dia, nós estaremos no inverno. Então, através de um relógio de Sol, nós também podemos observar as estações do ano passando. E era assim que os povos antigos observavam as estações do ano e previam as próximas estações. Opa, chegou no verão, a sombra do gnomon está começando a aumentar demais. Logo, vai chegar um clima frio, está na hora de fazer as nossas colheitas, preparar as casas, enfim. Então, eles conseguiam prever a próxima estação com o uso dos relógios de Sol. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, retalhe o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações. E nos vemos na nossa próxima aula. E nos vemos na próxima aula. E nos vemos na próxima aula. E nos vemos na próxima aula.